MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah família, a nossa campanha para prender esses marimbondos, para tirar o MPL do poder e para prender a família dos santos, continua, não é à toa que o predador de notícias fica a te pedir toda hora, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, olha aqui o investimento que estamos a fazer, reconheça o plenário e isso família, eu vou falar isso aqui todos os dias, que é para vocês colocarem na vossa cabeça, que vocês têm que partilhar as notícias, por quê? Porque não é fácil nós acordarmos todos os dias, estarmos aqui para levar notícia para vocês todos os dias, não é fácil família, entenderam família? Mas nos ajudem, nós vamos estar aqui todos os dias para falar isso, para vocês colocarem na vossa cabeça, está entendendo? Por favor, nos ajudem, é favor que eu estou a pedir, é o mínimo que vocês podem fazer pelo predador de notícias, ok? Então é mais ou menos isso, sem mais blá blá blá, você que queres anunciar aqui no nosso canal, é simples, esse é você aí na descrição do vídeo, tem lá nossos contactos para parceria, divulgação, estão entendendo família? E olha, ou você segue a nossa rede social que está passada aqui em cima, ok? Já, então é mais ou menos isso, sem mais blá blá blá, sem mais de longa, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, Igreja Universal passa a ser liderada por Angulano. Dono da discoteca, W Clube, nega ser o barão das drogas em Angola. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula, você maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, a Igreja Universal do Reino de Deus passa a ser liderada por angolanos, estão a entender? Edir Macedo perde o controle de um dos países mais importantes para a sua instituição. Porque vocês sabem, Angola era a galinha de ouro, ou melhor, era a galinha que chocava ovo de ouro para a Igreja Universal. Angola, para quem não sabe, era a galinha que chocava ovo de ouro para a Igreja Universal, está a entender? Angola facturava muito dinheiro, está a entender? A informação está publicada no Diário da República, do terceira série, número 81, da sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, onde o Estado angolano reconhece a reforma da Igreja Universal em Angola. Após conflito entre pastores angolanos e brasileiros sobre o controle da IUR de Angola, o bispo angolano Valente Luiz foi declarado em Assembleia o novo líder da Igreja Universal em Angola. Estão a entender? E, de acordo com o jurista Almeida Xingala, convidado pela Rádio Nacional para comentar sobre o assunto, o grupo de pastores tem toda a legitimidade de tomar a decisão. A partir daquela reunião, passam a ser os pastores angolanos a administrarem a Igreja. Se recorrer às instâncias judiciais, requer insuficiência desta deliberação. Então, o angolano venceu. O angolano venceu, está a entender? Não, olha lá, eu vou dizer mais uma vez aqui, eu não sou a favor da treta, da confusão. Não, não sou. Mas, desde o momento que nós nos apercebemos que a Igreja Universal do Reino de Deus cometeram crimes sérios no país, cometeram crimes sérios no país, olha, não há outra solução a não ser esta. Está a entender? Ou a não da Igreja, ou pronto. E o governo fez o certo. O governo ficou do lado da verdade, ficou do lado porque a lei depois, mais tarde, é que prevalece. Está a entender? Atenção, que não há confusão entre angolanos e brasileiros. Isso são brigas internas. Entendeu? Tem muitos comentários aqui que eu recebi aqui no canal, muitos comentários que eu recebi de brasileiros a dizer Nós somos brasileiros, residimos lá em Angola e estamos bem, pronto. Está a entender? Pronto. Esses mages da Universal não representam nenhum por cento dos brasileiros que residem em Angola. Está a entender? Não representam. Jamais. Eles cometeram crime, tem que pagar. Mesma coisa você angolano que reside no Brasil. Se você cometer crime, vai ter que pagar. Pronto. E é isso. Ponto final. Está a entender, família? Então, ser mais blá blá blá, ser mais de longa, ser mais curtucretas, vamos já para outra notícia, ok, família? E a família, também como disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, dono da discoteca W Club nega ser o barão das drogas em Angola. Como vocês sabem, recentemente trazemos aqui uma notícia sobre o barão da droga em Angola e na qual citamos o Valdir Carvalho como sendo o tal suposto barão da droga em Angola. Não sou predador de notícia que disse isso, mas vários sites disseram a mesma coisa. Vários sites compactuaram com a nossa notícia, quer dizer, é mais ou menos isso, está a entender? O julgamento de Valdir Carvalho, suposto barão da droga em Luanda, arrancou nesta terça-feira, dia 29, na sala de audiência da sétima sessão criminal do Tribunal Provincial de Luanda com a leitura da pronúncia e as alegações, estão a entender, família? Valdir queixa-se de maus tratos na cadeia. O empresário e dono da discoteca W Club, suspeito pelos crimes de associação criminosa e tráfico, ambos puníveis até 12 anos de cadeia que se prove as acusações. Carlos assumiu em sede do julgamento que as 201 gramas de cocaína apreendida no seu gabinete para o consumo próprio e para a venda, assim como rejeitou ser líder de uma suposta quadrilha que o Ministério Público relata nos despachos de pronúncia. Para entender, o Valdir Carvalho, ele não vai aceitar que, como fala, é um crime muito pesado levar isso nas costas. Ele não vai aceitar falar que ele é o único, ele é o barão da droga no país. Ele até pode ser. Agora perguntam para ele, onde é que ele comprou as 201 gramas de cocaína? Perguntam para ele, onde é que ele comprou as 201 gramas de cocaína? Para ver se ele vai aceitar ou vai responder ou não. Não vai responder, sabe por quê? Porque se responder, já era. Vapo, vapo, já era a família. Se responder, já era. Ele, a família dele já era. Está a entender? Você não é o barão da droga, então onde é que você comprou essa cocaína? Responde, nieti. Não vai responder. Você, e nós já vimos situações, eu, você e as pessoas no teu redor, já viram situações como essa. A pessoa vai preso com o primeiro 20 anos, mas prefeito, não fala quem lhe entendeu, quem lhe vendeu ou quem lhe forneceu. Está a entender? Apesar do juiz da causa, José Sequeira Lopes, ter retirado os crimes de associação criminosa e tráfico de drogas por não se provar tais acusações na leitura das alegações finais, o representado do Ministério Público, Alberto dos Prazeres Guimarães, pediu que o reu seja condenado por porte de uso de cocaína. Está a entender? Está a entender? Por porte de uso de cocaína. Advogado pede a penalização aos agentes do SIC. Está a entender? José Carlos, advogado de Valdir Carlos, exigiu que os processos, ou melhor, as pessoas que trabalharam no processo do seu constituente, devem ser penalizados. Por entender que os agentes de diligência do Serviço de Investigação Criminal, o SIC, enganaram o Estado angolano e a sociedade. Não é possível criar um processo com essa toda rotulagem. E agora que vamos para a discussão, ou melhor, não há nada nos autos. E as pessoas que trabalharam nela não viram nada e não se lembram também de nada. Isso é brincar com a vida e a liberdade das pessoas, disse enfurecido o advogado. Essa situação no país de criminalistas, ou melhor, pessoas que trabalham no Estado angolano, isso é bem comum. Está a entender? Infelizmente, isso é bem comum. Está a entender? José Carlos acredita que neste processo já aconteceu uma grande irregularidade, que foi na rejeição do recurso sobre o despacho de pronúncia do Tribunal Supremo. Para ele, José Carlos, a rejeição não é justa, mas sim um atentado ao Estado de Direito e Democrático. Ainda assim, tem fé que desta vez as fará justiça, porque literalmente o Estado angolano foi aldabado pelos agentes do SIC. Estão a entender? Isso é um crime grave, meu. Valdir queixa-se de maus-tratos na cadeia. O empresário Valdir Carlos apelou, ou melhor, queixou-se à margem do julgamento que tem sido torturado e que tem sido tratado com indiferença, visto que o processo encontra-se, ou melhor, ou melhor, se encontra em tribunal. O Réu diz que, por outro lado, que está mais de 20 dias numa cela disciplinar e sem condições na comarca de Viana, sem razões aparentes. Então, entender, é mais ou menos isso. Daí que questiona o tratamento desprezível que supostamente é dado naquele estabelecimento prisional. O mesmo ainda foi acrescentou. Não acredito que o tratamento que estão a me dar na cadeia foi a orientação do Ministério do Interior ou do diretor da comarca de Viana. Por isso, peço que o meu tratamento seja igual de outros presos. Lamenta o empresário dono da discoteca WK. Fonte. ClubeK.net. E o site que nós estamos alendo aqui é o site Leopasta News. Epa, família, para dar toda a notícia, você vai comentar isso? Não, já falei demais. Não vou comentar, ok? É claro que você, internauta, deixa a sua opinião aqui, que é muito importante, entendeu? É muito importante você deixar a sua opinião aqui. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais de longa, até o próximo vídeo. É o MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Epa.